Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de meu mundo em Minecraft, pessoal, estamos aqui para mais um episódio épico aqui dessa série. Vocês lembram que eu falei para vocês, pessoal, que eu iria abrir um buraco na montanha para poder fazer um rio dentro da montanha? Então, eu fiz isso aí, só que eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, agora uma pequena timelapse e eu já volto com vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui também Dois, três Também a mesma coisa Acho que eu esqueci de pegar a madeira de esprusso, velho Eu esqueci que eu teria que fazer a parede de esprusso Eu esqueci de pegar Vou ter que ver isso ali embaixo depois Pra poder estar pegando isso aqui Nesse caso aqui Eu acho que aqui a gente deixa assim Aqui também a mesma coisa Aqui Aqui E aqui atrás também E Realmente, cara Essa montanha aqui tá muito, muito, muito curvada mesmo Ah, vocês estão vendo também que eu tô com a parede Tá nova, minha parte de diamante antiga já quebrou Já tive que encantar a outra Ok Mas não dá nada não Vamos embora aqui Vamos continuar isso aqui Quebrar aqui Tá Eu esqueci Tá legal Né, tá legalzinho por enquanto Já vai no terceiro Então a gente tem que fazer aqui o mais rápido possível que a gente conseguir Perfeito, aqui ó A gente bota uma terapidora aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Aqui também Coloca outra aqui Aqui E voilá Agora o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando aqui Escada de Spruce Aproveitar que eu já tô com duas aqui Ok Aqui na parte de baixo Vai ser apenas Stonebrick Certo Vou fazer aqui mais Stonebrick Acho que eu passo isso aqui tudo Pra falar a verdade Stonebrick, velho Vamos fazer tudo aqui logo Aqui nesses dois vai ter só um Porque aqui no fundo Vai ter uma portinha Ok Aqui também vai ser dois e dois O certo Aqui desse lado aqui A gente vai ter só Cobblestone Pra meio que simular Que alguém pegou vários rochedos E colocou aqui pra segurar a parede Agora desse outro lado aqui Pessoal vai ser apenas Madeira de Spruce Só que aqui vai ser um pouquinho Diferente, velho Ali em cima vai ser no caso Madeira bruta Deixa eu fazer aqui E aqui ó Escada E aqui a gente faz uma pequena Madeira bruta Por quê? Simulando uma janelinha Uma coisa bem pequenininha Mesma coisa bem básica Vamos fazer aqui mais escada de Spruce Eu acho que quatro já é o suficiente Pra gente fazer o que tem que fazer aqui Que é a mesma coisa A gente bota aqui Faz mais uma janelinha Aqui também a mesma coisa E mais uma janelinha Perfeito, velho Aqui a gente vai estar colocando Pessoal Madeira de Spruce Deitada Pra simular meio como se fosse Né Uma madeira Uns troncos de madeira Empilhado aqui dentro A gente coloca aqui Também Aqui em cima vai ter Só que Em menor quantidade E assim ó E aqui embaixo também A mesma coisa Olha só Aí assim tá legal Pronto A gente tem umas pilhas de tronco Estocada aqui Na nossa casa de lenhador Aqui do lado de fora Também vai ter uma pilhazinha De tronco estocada Desse jeito aqui ó Perfeito não Colocar tudo em pé Pra ficar mais legalzinho Vou tá fazendo aqui agora Pessoal Cercas de pedra E já tenho duas cercas Aqui de madeira Que também vai fazer parte Aqui da decoração Ok Então a gente vai pular dois Um, dois Se eu colocar essa cerca de pedra A gente vai pular um E vai colocar novamente A cerca de pedra Ah tem um esqueleto vindo aqui Vou dar uma paulada nele Sabe pra lá que você tá me atrapalhando Você está me atrapalhando Eu preciso fazer um escudo Mas é porque eu não acostumei Jogar com um escudo ainda A gente vai colocar aqui pessoal A escadinha A escadinha não A cerquinha de De madeira né Agora a gente vai tá fazendo pessoal Um teto Ah não Aqui eu lembro que vai ser sem Por conta justamente disso aqui ó A gente vai puxar aqui Desta forma assim ó E aqui na ponta A gente vai fazer Não, não, não Pera aqui Eu acho que tá um pouco Um pouco pra frente Deixa eu ver Não, tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá de jeito aqui mesmo Então a gente tem meio que um telhado Aqui por cima E ele cai Como se fosse um pequeno Depósitozinho Bem pequenininho aqui mesmo Pra poder estocar Algumas outras madeiras né Eu tô achando que isso aqui Tá muito próximo daqui Depois eu vou ter que tirar Isso aqui um pouco E chegar essa estrada Um pouquinho mais pra lá Porque tá muito apertado Isso aqui velho Acho que eu fiz o seguinte Em vez de ficar tanto de janela Aqui repetida Eu vou tá dando uma variada Colocando também janela com cerca Pra não ficar totalmente igual E aqui aproveitar Que vai ter madeira Aqui atrás também Não é? Não é aqui desse lado Aqui ó A gente vem E bota aqui uma cerca Pra simular também Como se fosse uma outra janelinha Só que foi tampada Pela madeira ali Desse jeito aqui Bom Agora deixa eu começar aqui Pra só fazer A coisa mais chata Que tem a fazer Em toda construção medieval Que é o telhado Esse aqui é a coisa Que mais gasta madeira E a coisa mais Chata Que tipo É o que todo mundo menos gosta E dá trabalho pra caramba Vamos coletar aqui mais madeira Vamos processar aqui as madeiras Estamos processando aqui O processo jurídico das madeiras Ai que merda Ok vamos lá Vamos pegar aqui a primeira madeira E a gente vai colocar Aliás Aliás Esse que é o mais importante Que é fazer as ripas de madeiras Aqui em cima da casa E vai fazer o seguinte A gente bota essa madeira aqui Era aqui né A gente bota ela aqui Agora a gente cruza ela E vai cruzar Opa calma A gente vai fazer um pequeno parkour aqui gente Quebrar isso aqui de volta A gente quebra aqui Ah deixa eu aproveitar E já colocar essa porta aqui né Pode trocar esse piso aqui por gravel A gente vai trocar de qualquer jeito Opa Errei Aqui ó Perfeito véi Tá aí a nossa porta já instalada Aliás Só tô aqui em cima Vou pegar aqui Ah não Ah Hum Aqui também não vai ter isso aqui Aqui vai ser totalmente fechado Aqui ó Isso Beleza Ah não 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 Mais pra cima Mais pra cima Agora a gente tá traçando Pessoal uma ripona gigante De madeira aqui Até chegar aqui na parte de fora Que é como se fosse uma parte De sustentação Né Aqui da nossa casa Pra quem não sabe Toda casa mesmo realmente Na vida real Mas aqui no Brasil Os telhados delas são sustentados Por ripas Tá bom De madeira gigante Ok Então vamos fazer isso aqui Tá Perfeito véi Agora aqui é o seguinte ó Nessa madeira a gente tá fazendo Uma escada Colocando escada Por todo esse segmento aqui A gente vai inverter Pessoal uma escada Aqui nessa ponta E vai completar mais uma vez Com escada Ok Vamos completar aqui com escada Inverte mais uma vez Só que dessa vez Pessoal a gente vai tá completando Agora com um bloco inteiro Aqui a gente pega um bloco inteiro Ó E completa Agora a gente vem aqui em cima Volta com uma escada E faz mais um processo aqui Agora dessa vez também Ah não 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 Aqui Em cima desse bloco inteiro Agora a gente completa Pessoal agora com escadas A gente vai inverter Mais uma vez aqui nas pontas Certo Beleza Só que aqui é o seguinte Tá vendo pessoal Nesse bloco bruto Que a gente colocou aqui Então eu vou tá expandindo Mais um pouquinho o telhado Pra dar aquela impressão De que o telhado tá saindo pra fora Ok Aqui no caso da construção Aqui ó Beleza Opa Deu invertida aqui Certinho Isso aqui eu coloquei errado Tinha que ser um bloco mais pra frente Isso Aqui também a mesma coisa Aqui ó Um bloco mais pra frente Agora a gente tá fazendo aqui O mesmo processo Vamos tá fazendo aqui O mesmo processo agora Do outro lado Ok Vamos só voltando aqui Eu peguei já um pouquinho De madeira lá Né Porque a gente tinha cavado tudo aqui Deixa eu fazer mais um pouco de escada Porque ainda não terminou aqui A nossa Nosso telhado né Hum Slab eu já tenho Acho que agora Realmente dá pra finalizar Aqui a parte do telhado Lembrando que eu vou tá fazendo aqui Pessoal Pequenas decorações Tipo assim Por exemplo Aqui nessa partezinha Eu vou quebrar Certo Vou quebrar aqui Vou botar uma escada E vou preencher essa parte aqui Com slab de stone Certo Por que? Só pra Sei lá Preencher Deixar mais decorado Mais ou menos no estilo Aqui das nossas torres Né Vocês estão ligados Vocês estão ligados Como é que é o esquema aqui Aqui nesse lado aqui também Vai ser a mesma coisa Só que Eu vou quebrar um de cada lado E vou deixar apenas Uma escada aqui assim Simulando uma janela fechada Certo Vou fazer aqui a mesma coisa Desse lado Quebra aqui Quebra aqui Bota aqui no caso Uma escada de stone Fecha com a stone slab Quebra aqui também A mesma coisa Bota aqui com uma escada de stone Como eu tô com preguiça Desse ali embaixo Vou fazer aqui Mais uma workbench Aqui em cima Vamos pegar aqui A nossa slab E fechar Desse jeito aqui Agora a gente pega Pega isso aqui Quebra aqui desse lado Quebra desse outro lado aqui também E fecha aqui pessoal Com a escada Ok Bom aqui em cima Vai ser mais ou menos assim O esquema Faltou preencher aqui Isso Perfeito A gente vai pegar aqui no caso Slab e madeira bruta Vamos lá 1, 2, 3 E pula Isso Perfeito Aqui em cima vai ser o seguinte A gente vai botar aqui no caso Uma escada virada pra cá Desse jeito Ok Aqui também a mesma coisa A escada virada pra cá A gente vai subir ela E vai virar ela mais uma vez Pra fazer aquela Aquela padrãozinha Ponta medieval Que a gente costuma fazer Beleza Aqui ó Virou Perfeito Vamos colocar A pessoa slab aqui Nessa parte aqui de cima Aliás não Vai ser um pouco diferente A gente vai fazer o seguinte Ó Vamos fazer o seguinte É Coloca o slab Deixa eu tentar centralizar tudo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Qual que é o meio? O meio é aqui Não é? Então esse aqui é o meio Vou fazer o seguinte Uma escada aqui Escada aqui A gente vai fechar aqui Vem agora Coloca mais uma escada aqui E outra escada assim Perfeito Então o nosso Perfeito Então o nosso telhado agora Já tá cheio de detalhes Certo? Deixa eu ver aqui Se tá certinho Do jeito que a gente quer fazer Sim É desse jeito aqui mesmo Olha só Bem interessante Vamos fazer aqui pessoal Agora a parte aqui Do telhadinho daqui de trás A gente vem aqui A gente pega aqui Nosso cerco de madeira Vamos fazer o seguinte A gente vai fechar aqui em cima Depois a gente vai descer E agora a gente vai descer Pessoal Um bloco Desse jeito aqui Descendo esse um bloco A gente vem aqui agora E coloca a nossa madeira Como se fosse mais um telhadinho aqui Na parte da casa Vamos subir aqui em cima agora Opa Caiu de novo Vamos subir aqui Na parte de cima E vamos fechar Também essa parte aqui Que ficou a Eita lasqueira Não mais dá pra subir não Tem que subir por ali então Vamos sair aqui por fora E como que a gente vai fechar Esse aqui E como que a gente vai fechar Esse telhado aqui Bota uma escada Em cada pontinha E fecha ali em cima E pra finalizar Simplesmente bota Uma cerca aqui Beleza É assim que a gente vai Tá fechando aqui no caso Nosso telhado E bota uma slab aqui em cima Ah não Não precisa não Deixa Já sei Já sei Já sei Bota slab de stone brick Pra poder encostar Com as duas ali Perfeito Aqui do lado a mesma coisa Olha só Bota ali As madeiras Bota um pouco mais pra frente Ali a gente tem nos virado Pega aqui a cerca A gente pega aqui a cerca Bota ali em cima E pega aqui uma Partezinha dessa aqui de stone E fecha ali Eu vou precisar fazer mais cerca Pra poder fazer mais decorações Então vou pegar aqui Mais madeira bruta Vamos lá Colocar duas aqui Duas aqui Duas aqui também Acho que pode fazer mais uma Mais aqui Ixi Vai faltar Beleza Vamos colocar uma cerca Aqui nessa madeira Pra fingir que ela tá segurando Aqui no caso A parte da casa Deixa eu colocar Algumas tochas aqui Também na parte de dentro Olha lá Perfeito Dá aquela impressão De que tem uma parte enorme Aqui pra poder estocar as coisas Mas não sou abertivo Não é estocada não É só decoração mesmo Vou fechar isso aqui Com escada De madeira Pra fazer essa bordinha Pra não ficar aquela coisa Quebrada Que ficou faltando ali Acho que a parte também Tá preenchendo com botões Aqui né gente Pega aqui ó Fazer mais alguns botões Mas já tinha botão feito aqui né Acho que 4 já dá Bota o botão aqui Depois a gente vem lá em cima Também tem lugar pra colocar botão aqui Mais ou menos né Bota o botão ali também Opa Opa Está certo Não, não, não Tá meio errado aqui Ah não Porque faltou ali ó Faltou ali a escada Perfeito Aí de botão gente Acho que é só isso aqui mesmo Agora a gente vai colocar uns aqui dentro também Pra né Isso Aqui em cima Pra prazer que tá segurando ali Os parafusos ali Tá Ó Bota mais dois ali em cima também Bota mais dois Perfeito velho Ficou show Nossa casa aqui Agora falta decorar também Algumas partes aqui Da parte externa né Vou também fazer mais uma pilha de madeira Aqui na parte de fora Aqui mais uma pilha de madeira aqui Aqui também Aqui no meio não vai ter Aqui no meio vai ser vazio praticamente No meio eu tô preenchendo aqui com Hum Pode ser terra mesmo Não tem problema nenhum não Tá Vixe tá muito perto aqui né mano Bom vou limpar mais um pouquinho aqui da área Pra gente poder tá preenchendo aqui também Com mais madeira Mais pilhas de madeira Acho que assim Perfeito Acho que assim tá bom Agora a gente vai vir aqui ó Vamos traçar aqui uma madeira pra cá Isso Aqui também Vai ser uma madeira Só que aqui no meio vai ser vazio E ó Beleza A gente tem que economizar espaço né gente Se essa parte aqui não é visível A gente pega, tira e economiza espaço Porque senão né Não sobra item pra nada aqui Isso Desse jeito Agora a gente vai colocar um bloco de base aqui E vai traçar mais uma filha de madeira E eu tô sem né Vai ter que descer lá embaixo e buscar Deixa eu ver de onde eu posso tirar aqui Sem afetar a decoração Hum 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 Eu não tenho nem lugar de perder Vou ter que tirar dali novamente Vamos voltar ali Opa ali ó Ali atrás dá pra tirar Bom Voltamos aqui Já peguei mais madeira Agora a gente fecha aqui em cima E pra finalizar a gente bota aqui pessoal Os nossos padrõezinhos aqui Trilho de manicarte né Pra simular que tem Meio que uma corda Uma coisa segurando aqui No caso os troncos de madeira Bota aqui ó Desse jeito E bota mais outro aqui Atravessando Até lá embaixo Beleza Perfeito velho Agora O que eu vou fazer agora Eu vou tá Tirando isso aqui tudo E vou tá preenchendo com cascalho A gente vai tirar isso aqui E aqui Tira aqui Não cascalho exatamente A gente vai tá cromizando obviamente Vamos colocar aqui também cobble Né Porque ninguém merece gastar cascalho Nisso aqui Se dá pra economizar A gente economiza Aqui ó Agora a gente vem Bota cascalho aqui Perfeito Vai ter uma pequena estradinha Saindo aqui também pra fora Aqui é uma estrada Saindo pra cá Pra essa parte aqui Isso Casa Do Lenhador A gente vem Faz uma seta pra lá Beleza Temos aqui pessoal Nossa casa do Lenhador Certo Cara Ficou bem interessante mesmo aqui O projeto Deixa eu botar mais uma tostinha Só pra iluminar aqui atrás Vou lá Ficou assim pessoal O resultado Deixa eu fazer uma pequena subida aqui Com blocos Pra gente ver realmente Como ficou aqui A visão do lado de cima Acho que pode ser por aqui Bom pessoal Então tá aqui pessoal A visão final O resultado final Também ficou desse jeito aqui Cada vez mais A nossa vila tá crescendo Mas na verdade Aquela vila ali Realmente vai ser A que vai ter mais casa Eu tô pensando em fazer Uma pequena catedral No caso Uma pequena igrejinha Bem pequena Diferente do que eu quero fazer Uma grandona lá Bem pequenininha ali mesmo Uma coisa bem básica Só ali na parte de cima O que é ou não Será lá Que a gente pode estar trocando Ou fazer uma praça ali em cima Também É uma opção Mas tá aí pessoal Ficou esse aí O resultado Eu curti bastante Deu pra preencher aqui o espaço Gente Espero que vocês tenham gostado Desse episódio de hoje Se você gostou Não se esqueça Deixar se eu gostei Que me ajuda bastante Se inscreve Pra poder copiar essa série épica Deixa seu comentário E valeu pessoal E valeu pessoal